E então pessoal, se vocês quiserem saber como é que eu fiz esse quadro degradê Com a palavra love escrito a mão e com as plaquinhas de do it love ou when it's love Você pode colocar a frase que você quiser, é só continuar assistindo o vídeo Bom, eu peguei essa tela, ela é uma tela quadrada que você pode comprar em qualquer casa de artesanato Eu comprei na... não essa eu ganhei Ela tinha uns desenhos por baixo de alto relevo, eu passei uma tinta branca por cima só pra nivelar E aí eu misturei uma tinta branca com uma tinta rosa e aquela esponjinha de queijo, sabe? De maquiagem E eu fui misturando a tinta rosa com a branca pra poder ficar mais escuro E fazendo camadas, digamos assim, com a esponja Então você meio que vai mesclando as cores e os tons de rosa de uma camada pra outra E sempre a cada camada adicionada, você vai colocar mais rosa Então a cada camada vai ficando mais rosa e é isso que faz o degradê funcionar E aí você não precisa fazer nada certinho, tá? Você vai enrolando a esponja, fazendo movimentos virando a mão Mais rápido, mais devagar, mais rosa, menos rosa Isso aí fica sob a sua criatividade e com o jeito que você gosta A forma como você quer que fique o degradê e os tons É claro que você pode fazer esse degradê com outras cores, com mistura de cores Pode fazer tipo... E eu gosto de pintar as bordas também, mas se você quiser deixar tudo branco Ou pintar de uma cor só, fica à vontade A parte de escrever, você pode tanto fazer com letras de forma, com letras de jornal Com letras de revista, com formas aquelas de colégio que você escreve por cima Ou você pode fazer à mão Como eu não tinha uma forma e como eu não tinha impressora pra imprimir na forma que eu queria Eu fiz à mão mesmo, devagarzinho, com o pincel fino Passinho por passinho e fui fazendo Como é uma coisa pra mim, como é uma coisa que não precisa ficar perfeito Tem alguns errinhos, fica um pouco tortinho, mas a graça é essa Não ficar muito perfeitinho, mas ficar do jeito que eu queria E aí eu vou escrever a palavra love, mas você pode escrever a palavra que você quiser Uma coisa que eu aconselho é que você escreva o que você quer escrever no quadro Num papel e que você veja como é que você é a sua fonte, a sua forma de escrever, digamos assim Porque aí quando você for passar pra tela, você vai meio que copiar essa letra que tá no papel Porque por mais que pareça fácil, às vezes você se esquece como é que liga uma letra a outra Se essa não for a sua letra habitual de escrever normalmente Que no meu caso não é, a letra não é tão bonitinha assim como tá nesse quadro Bom, e como eu queria dar um charmezinho Eu peguei uma tinta relevo dourada E fiz um coraçãozinho Eu pensei em deixar ele só vazado assim Mas depois eu resolvi pintar por dentro Porque eu acho que deu um charme a mais Daí eu peguei aquelas forminhas de colégio mesmo Sabe que você precisa escrever letra de forma E peguei um papel mais durinho Tipo papel cartão, cartolina, papel carme Depende de como chama aí onde você mora E fiz o molde das letras que eu queria Que era o do With Love E o We Need Love Mas as frases que você vai fazer ficam a seu critério E aí eu pintei com a tinta mesmo Uma tinta preta, cinza, a tinta que você quiser Só pra fazer uma base Pra colocar purpurino ou porcinha Porque eu queria que ficasse um brilhozinho Um pouquinho E eu usei esse glitter ou purpurino preto Mas, mais uma vez, você pode usar a cor que você quiser E aí depois que você coloca o glitter Você deixa secar um pouquinho Depois você só sacode pra tirar o excesso E passa a tesoura em volta Pra tirar os brilhinhos que ficaram fora da letra E corta o cartãozinho também que você quiser Eu só pode fazer várias frases Você pode fazer uma frase só, uma palavra só Para entender seu nome Aí fica ao seu critério E o que eu acho legal É que você pode ir variando a frase De acordo com o seu humor De acordo com a sua vontade E vai ficar do jeito que você quiser E fica em alto relevo Assim, tipo, uma coisa colada sobre a outra Então fica uma pintura com colagem Eu espero mesmo que tenham gostado Fiz com muito carinho E esse foi o quadro que vocês viram no fundo dos meus vídeos E tanto perguntavam Espero mesmo que tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal Se você quiser ver mais vídeos Eu gravei vários vídeos de decoração E de Faça Você Mesmo E dê o seu like pra mim Que me ajuda muito a divulgação Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook E um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!